O Bernese Mountain Dog, conhecido por sua pelagem tricolor luxuosa, é uma raça suíça notável. Além de sua aparência imponente, esses cães são extremamente afetuosos e leais. Surpreendentemente, originaram-se como cães de trabalho nos Alpes, puxando carrinhos e protegendo fazendas. Sua personalidade gentil contrasta com sua história robusta, fazendo deles companheiros surpreendentes e guardiões confiáveis.